Olá pessoal, tudo bem? Vídeo novo no canal, agora aqui na bancada. Vou estar fazendo um upgrade nesse notch aqui de SSD. Esse notch tem um HD de 1TB, está bem lento. E eu vou estar instalando esse SSD aqui da Dato, M.2 NVMe, 256GB. Eu até tirei ele aqui da embalagem, essa pecinha aqui. E aí eu vou estar mostrando para vocês como que ele está para ligar hoje o tempo. E depois eu vou abrir ele, mostrar o interior dele como que está. E fazer a instalação nova, mostrar depois o resultado final. E um comparativo, quanto tempo demora antes e depois de colocar um SSD. Beleza? Segue aí no vídeo que eu vou estar mostrando a tapa até o final. Então estamos aqui com o notch, eu vou ligar ele aqui. Até que não foi tão lento agora. Tem hora que ele demora mais. Desligamento do Windows, não sei se vocês sabem. Ele salva os arquivos para depois, na próxima vez que for ligar, ele ligar um pouco mais rápido. Tipo uma hibernação de arquivos. Então isso ajuda um pouco. Mas esse resultado no SSD vai fazer bastante diferença. Agora eu vou desmontar o equipamento, começar a montagem do SSD e depois eu sigo com o resultado final para a gente comparar. Beleza? Falou? Então eu estou com o equipamento desmontado aqui. Esse equipamento é tranquilo para abrir. São os pezinhos aqui de borracha. A gente tira os quatro peças. Aí embaixo deles tem o parafuso. Remove esse parafuso. E vem com a espátula e destrava ele. Aí a gente remove a tampa e tem acesso à placa. O M2 ele fica debaixo desse flat aqui. Aqui está o conector M2. Então eu vou tirar o flat, montar o M2 aqui embaixo e depois recolocar o flat. E aí montar tudo e começar a instalação. Então esse é o visual interno aqui do X40. Um detalhe importante, sempre quando vai fazer esse tipo de trabalho sem conexão de tomada, e desconectar a bateria aqui. Deixar a bateria desconectada também. Certo? Ele vem com esse dissipador aí. Eu já fixei aí, colei ele em cima. Aqui nessa parte azul vem uma película plástica. Tem que tirar, eu removi já. E ele vai aqui, ó. Parafusado. Esse modelo aqui, ele encaixou bem horizontal. Não precisa inclinar ele. Ele entrou bem assim, alinhado. Horizontal. E é isso. Agora eu vou terminar de montar. Ligar novamente a bateria. E continuar com a instalação. Iniciei a instalação aqui do Windows 11. O pendrive já está aqui conectado. E ele já tem um HD de um tele. O que eu faço aqui? Eu vou eliminar as partições que não são de arquivos. São de sistema. Que são essas duas. Essa de 900GB que é onde estão os arquivos do cliente. Essa de Mega, Mega. Essa daqui de recuperação também pode remover. Essa aqui também. E aí aqui embaixo está o SSD novo. Que eu acabei de instalar. Então, eu vou eliminar essas partições aqui. Clica na primeira. Depois, lá no Windows, eu vou estar estendendo essa partição. Para ela juntar com esse espaço que está livre. Isso aqui não vai ficar perdido não. Só esse comecinho aqui que a gente vai deixar de canto. Que não tem necessidade. E agora eu vou soltar a instalação no SSD. Que é esse aqui. Vou colocar aqui. Avançar. Aí ele fala que vai instalar. Então, instalar. E agora é só aguardar o processo. No final, eu vou fazer a parte das atualizações. E mostro para vocês o resultado final. Valeu. Continuando aqui. Na hora que ele termina a cópia dos arquivos. Ele inicia o processo de configuração. Se eu seguir aqui. Ele vai pedir um e-mail da Microsoft. Eu não quero fazer com o e-mail da Microsoft. Eu quero com o usuário local. Então, eu aperto SHIFT F10 aqui. SHIFT F10. Ele vai abrir o prompt de comando. Eu vou digitar esse comando aqui. OBI barra bypass. Espera aí que não está digitando. OBI barra bypass NRO. Esse comando. Aí eu dou ENTER. Ele vai reiniciar o NOT. E aí eu consigo fazer o processo de configuração sem conexão com a internet. Sem conta de e-mail Microsoft. Então, vamos lá. Brasil. Aqui mantém. Teclado. Pular. Aqui, eu vou colocar. Eu não tenho internet. Eu não vou conectar. Aqui eu vou colocar o nome do usuário. A senha. Eu não vou colocar nenhuma senha no momento. Aí aqui eu vou sempre colocando as opções de baixo. Para baixo, dois ENTER. Para baixo, dois ENTER. Para baixo, dois ENTER. E está pronto. Feita a instalação com o usuário local. Agora é fazer a atualização do Windows. Instalar os aplicativos. E depois instalar os drivers. Tudo. E no final, fazer um teste de boot. Para ver o tempo que ele demora para ligar. Lembra que a gente removeu aquelas partições lá que não ia utilizar? Vou mostrar aqui para vocês como que estende o disco. Então, aqui. A unidade D. E aquelas partições que a gente removeu antes e depois. Eu vou usar esse da frente aqui. Eu coloco o botão direito. Estender volume. Ele abre essa tela aqui. Eu vou avançar. Já está tudo pronto. É só avançar. E concluir. Aí o disco estende e pega todo aquele espaço. Aí fica só esse começo aqui. O notebook está pronto. Higienizado externamente. Entendeu? Vou abrir ele aqui. Fazer um teste ligando ele. Tela limpa. Teclado limpo. Tudo limpo. Vamos ligar ele. Acender o LED aqui. E é isso. Ficou muito bom. Bem melhor do que estava antes. Já iniciou o sistema. Então é isso, pessoal. O notebook está pronto com SSD, formatação, instalação, driver, antivírus, programas. Tudo pronto. Gostou do vídeo? Deixa um like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Se gostou aí, tem sugestão, dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar lendo e depois estar postando aí, até gerando novos vídeos relacionados às suas dúvidas. Beleza? Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí